Música Em novembro do ano passado, iniciaram as aulas do curso de capacitação em português instrumental para agentes do governo uruguaio. Desde então, 16 turmas de policiais vieram a Santa Maria especialmente para aprender português na UFSM. E foi na última sexta-feira, dia 20 de maio, que ocorreu a cerimônia do encerramento da última turma do curso. Ao todo, foram capacitados 328 policiais, um número significante, pois representa quase a totalidade da polícia camineira. Ao final da cerimônia, a última turma de policiais, formada por 21 agentes, recebeu os certificados de conclusão do curso. Também se fizeram presentes, no encerramento, professores do curso, a coordenadora do projeto, Maria Tereza Marquezã, o reitor da UFSM, Felipe Miller e representantes da Polícia Rodoviária Federal e Estadual. A integração entre duas nações é a função de uma missão diplomática, status que este projeto da UFSM conquistou no Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.